Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Espero que este vídeo encontre você muito, muito bem. E se não estiver tudo bem, vai ficar tudo bem, tá? Como foi o feriado? Tudo jóia? Tudo certo? Como é que tá aí? Aqui foi tudo bem, graças a Deus, tá? Hoje, dia de usados da semana, eu compartilho com vocês, né? Um pouquinho do que eu usei durante a semana, eu trago as coisas mais relevantes. Pra quem tá chegando agora, hoje eu não faço resenha, hoje eu só compartilho com vocês alguns produtos de cabelo, rosto, corpo, perfumes que eu usei durante a semana. Pra gente só ter esse tempo, assim, gostoso de compartilhar, tá? Aquilo que foi importante pra gente. Só um resumo, assim, né? De uma semana, tá bom? E antes de eu continuar esse vídeo, eu quero agradecer a você que se inscreveu no canal, que tem compartilhado comigo tuas percepções, o que você acha de fragrâncias, dado sugestões. Gente, ó, muito obrigado mesmo, de coração, eu agradeço, tá? Vocês são minha mola propulsora, né? Pra todos os dias eu estar aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo, ó. Um beijo de coração, tá? Então, começando pelos produtos de cabelo, essa máscara tem me acompanhado, gente, um tempão mesmo, né? É como eu disse pra vocês, é uma máscara que ela rende demais, olha só, ela tá assim, ainda tem uns dois dedos de máscara, gente. A sensação é que é eterna, não acaba nunca, e o que é bom, né? Porque mesmo o tempo passando, ela mantém as qualidades dela, as propriedades. É uma máscara da origem, loiro perfeito, é uma máscara de tratamento, aí ela matiza e neutraliza, repara e nutre, tem filtro UV, é um produto considerado vegano, tá? Então, tem 500 gramas desse produto, gente, pensa num produto bom, tá? E o preço muito joia, é da origem, o loiro perfeito, tá? Essa máscara, que eu uso ela, eu nunca uso pura no meu cabelo, tá? Eu uso ela misturada com outra máscara, e essa semana eu usei essa daqui, o Gold, é uma máscara da Gold, né? Da Niel Gold, suplemento capilar, tratamento pró-restauração, é de whey protein vegetal, mas banana. É uma máscara de alta potência, ela repõe a massa, restaura a fibra, dá mais resistência. Então, ela deixa o fio 100% recarregado do que o fio do teu cabelo precisa, tá? Muito boa mesmo, gente, o cheiro é muito gostoso. É um cheiro de banana bem delicioso, é outra que rende demais, porque ela é uma máscara, ela é mais ou menos firme, ó, tá vendo? Ela é bem, mas ela é bem espessa, assim, sabe? Então, só um pouquinho, já cobre um tantão do cabelo, tá? Então, eu usei essas duas juntas, ó, essa semana, tá? A loiro, perfeito, da origem, e a Niel Gold, suplemento capilar com whey protein vegetal e banana, ok? Aí, lavei meu cabelo com este shampoo da Avon, o Advanced Techniques by Avon, reconstrução extrema, shampoo enriquecido com o complexo querapanthenol, cabelos secos danificados, instantaneamente reparados, tá? Este foi o shampoo que eu usei esta semana. Eu tô aproximando, porque tem pessoas que gostam de dar print, né? Pra depois ver o preço, ou ver se quer comprar, aí você lê os componentes, as coisas, tudo que tem nele, aí você decide, tá? Mas eu recomendo. É uma linha muito boa, gente, é uma linha da Avon, que ela age no meu cabelo como aqueles shampoos caros. Eu vou dizer pra vocês, ela faz o efeito no meu cabelo, sabe o shampoo da Kerastase? Tem um shampoo da Kerastase, gente, que eu amo, eu amo o cheiro, eu amo a textura, eu amo o shampoo, mas ele anda muito caro. E aí, quando eu comprei este da Avon, o cheiro não é igual, mas a forma como eu sinto que fica o meu cabelo, fica bem, bem parecido, tá? Então, pra mim, é assim, é muito bom, porque o preço é joia desta linha Advanced Techniques da Avon, tá? Muito bom mesmo. A Avon tem um preço sempre bom, né? E aí, usei também no meu couro cabeludo, este SOS, é da Skiff Natutrat. É o Mútuo Crescimento, LG Fortalecedor Mix de Pimenta. Pimenta vermelha, pimenta negra, pimenta rosa, pra todos os tipos de cabelo. É aquele elixir que a gente coloca no couro cabeludo e massageia, sabe? Pra ele dar uma vitaminada mesmo no bulbo capilar do nosso fio. E eu recomendo, tá, gente? Porque sempre que eu uso esse elixir, eu vou aproximar pra vocês prentarem, quem quiser. Sempre que eu uso esse elixir, eu sinto que o meu cabelo, ele demora a ficar com a raiz oleosa. E isso é muito bom, né? Pro bulbo capilar, faz muito bem, tá? Outro que eu usei no meu cabelo, gente, inclusive, ó, tá quase acabando, tá no finalzinho. É este óleo mágico da Dabelle, o spray fluído multiprotetor. Todos os tipos de cabelo. Ele é termoativado, tá? Quando você coloca secador. E ele protege, ele faz uma camada de proteção. E deixa o cabelo, assim, hidratado e sem pesar, gente. É muito bacana, ó. A sensação que tu tem é que teu cabelo tá bem levinho, bem solto, ó. É muito bacana mesmo. Eu gosto, tá? Da forma como fica o meu fio, porque eu tenho um fio de cabelo bem grosso. E eu gosto da forma que ele deixa, porque ele deixa o cabelo bem soltinho, tá? Sem ficar oleoso da Dabelle, tá? Esta marca aqui, ó, com preço jóia, gente. Muito bom mesmo. Outro que eu usei no meu cabelo foi esse shampoo a seco de cassis, o cheirinho. É o efeito recém-lavado que ele dá no cabelo. Mais praticidade, mais volume, menos oleosidade, menos resíduo. Da Ruby Rose, é o Review Hair. Este aqui, ó. É um cheirinho muito gostoso e ele não deixa aquela coisa branca, tipo um pó no teu cabelo. Não deixa, fica perfeito. Usei este óleo da Advanced Techniques by Avon Reconstrução Extrema. É um cérebro de tratamento finalizador. Ele repara o fio e ele repara também as pontas duplas, tá? Do nosso cabelo. E usei também este óleo da Dielen, que é um reparador de pontas multifuncional concentrado. Tem proteção térmica. E ele reduz as pontas duplas. Este aqui, ó, gente. A gente olha assim, né? Não dá nada. É um frasquinho. Olha o meu onde tá. É um frasquinho bem simples e tal, mas o cheiro é bom. A textura do óleo é boa. A forma como o cabelo fica, sabe? Quando você passa. É ótimo. E sem contar que ele também dá um brilho, tá? No fio. É bem bacana mesmo. E o preço, ó. Bem pequenininho. Muito bom, né? Que a gente gosta. Então, no meu cabelo foi isso que eu usei. No meu corpo, o que que eu usei? Eu usei este sabonete que eu mostrei pra vocês o dia que eu coloquei aqui. É o sabonete da Dielen. Ele é de mel e aveia. E eu coloquei neste pump porque eu tinha um refil. Sabe aqueles refil que vem no plástico? Eu não achei o com pump. Aí eu comprei o refil e coloquei aqui dentro porque eu gosto demais desse cheiro, tá? É um cheiro muito gostoso. Sem contar que o sabonete em si, assim, eu gosto de ver esse sabonete todo brilhoso. Eu acho o máximo. Tem um cheirinho de mel e aveia bem gostoso. Aí eu usei também este sabonete da Palma Olívia, o Descanso Floral, que é a base de lavanda e lang-lang. É um cheiro muito gostoso. Tem uma espumação muito boa. É bem agradável, tá? Pra gente fazer aquela espuma, assim, com a esponja e tomar aquele banho bem gostoso. É uma delícia. Ele relaxa mesmo, tá? Esse lavanda relaxa bastante. E aí eu usei também este Hidra Mais, tratamento profissional, loção flor de laranjeira, hidratação refrescante. Fórmula com colágeno vegetal, sem parabenos. E é da Biocap Laboratório, de 500 gramas, tá? E tem esse cheirinho, assim, cítrico de laranja. Misturado, assim, com um leve do som, mas bem leve, quase nada. É uma delícia, gente. Que hidratante bom, com um precinho bem pequeno, que eu comprei na farmácia. Esse aqui, muito bom mesmo, tá? Se você vê essa marca na farmácia, pode confiar. É um hidratante maravilhoso, tá? Muito bom. Outro que eu usei também, foi da linha Instance de Eudora, um desses últimos que lançaram, que foi o Maracujá. Creme relaxante desodorante corporal. Ele é dois em um, tá? Você pode enxaguar ou não enxaguar. Eu usei sem enxágue, tá? Este aqui, da Instance, da linha Instance da Eudora. Este aqui de Maracujá. E isso foi o que eu usei no meu corpo. No meu rosto, o que que eu usei? Eu usei este sabonete líquido da Vult, tá? Que eu comprei. Mas aí eu não quis esperar pra fazer vídeo de comprinha, porque eu tava precisando mesmo de um sabonete. Ele limpa e reduz o excesso de oleosidade na pele. Remove impurezas e não deixa a pele ressecada. Sabe aquela sensação quando você lava que deixa a tua pele esticada? Este aqui não deixa. Olha, ele tem ácido salicílico, extrato de chá verde e pantenol. Este aqui, ó, da Vult. Tá, gente? É muito bom mesmo. Ele tira a maquiagem, limpa o rosto, desobstrui todos os poros. Ele é um sabonete bem bom, gente. Quando você passa, você sente aquela sensação refrescante, tá? Mas nada de repuxar. Ele não repuxa. E é ótimo isso, né? Olha, da Vult, tá? Bem bacana. Outra coisa que eu usei no meu rosto foi esse da linha... Foi esse serum corretor do tom, tá? Da tua pele. Ele corrige o tom. Ele vai tratando a tua pele de uma forma que ele vai deixando ela uniforme. Da Mary Kay, da linha Time Wise. Este aqui, ó. Este pumpzinho aqui. Esse pena que ele vem tão pouquinho, né? O meu tá até sujinho aqui. Mas é assim mesmo. O produto que é usado fica sujo. Eu usei bastante essa semana, tá? Usei a semana todinha ele que eu queria fazer mesmo um intensivão com este serum todas as noites. E foi muito bacana. Nossa, não dá nem pra ver o nome, né? A luz dá uma estourada legal. Vocês não conseguem ver. Mas é Mary Kay Time Wise Serum Corretor do Tom Facial, tá? Este aqui. Mary Kay eu deixo sempre aí no meu box de informação pra vocês, né? A minha consultora é a Juliane Lima. E se vocês quiserem entrar em contato e comprar na loja lá, pode comprar que vai chegar direitinho na tua casa, tá? É de confiança. Outro produto que eu usei no meu rosto foi o Renew Clinical Anti-rugas com triplo ácido e alurônico. Hoje não enrolou a minha língua. Ele é um concentrado facial pré-enchedor de rugas. Mas eu sempre, gente, tudo que eu passo no meu rosto, eu passo no pescoço e um pouco aqui no colo, tá? Eu sempre desço o produto pro rosto, pro pescoço e para o colo. E este aqui é da linha Renew da Avon. O triplo ácido e alurônico. Outro que eu usei no meu rosto foi esse soft, esse hidratante da Nivea. Que tem um cheiro delicioso de pêssego. É um cheiro muito gostoso. O meu tá começando a chegar lá embaixo. Lá no final. E ele é uma edição limitável. Tomara que eu ainda encontre, gente. Porque desse aqui eu não fiz backup. Você vai usando, tá ali, tá ali. Você não sente falta, tá sempre ali. E agora eu tô vendo que ele tá abaixando. Eu vou até dar uma olhadinha se eu encontro ele. Porque ele é muito, muito bom, tá, gente? Não deixa oleoso. Não deixa a pele pegajosa. Ele tem vitamina E e ele tem também o extrato do óleo de jojoba. É muito bom mesmo pra pele. Vale muito a pena porque o preço é pequenininho, tá? E isso foi o que eu usei no meu rosto. Na minha mão, essa semana que eu usei, foi o creme pras mãos antibacteriano. Com cheirinho de limão siciliano. Aí diz, ele promete, né, eliminar 99,9% das bactérias, tá? E aí ele é da linha La Fruta da Davene. Este aqui, ó. Esta beleza aqui. Eu amo esse tipo de creme, gente, que elimina bactérias e deixa tua mão hidratada. Porque geralmente a gente usava só o álcool, né? E o álcool vai ressecando a mão da gente. E este daqui não. Ele trata e protege, né? Então é uma boa pedida, tá? E ele não é um produto caro também, tá? Desta linha La Fruta, o creme antibacteriano pras mãos da Davene. Então, no meu corpo, em princípio, assim, num resumão, foi isso que eu usei. De perfumes, o que que eu usei? Eu usei este Aqua Vibe de ameixa, que é um doce, frutado, delicioso, gente. Tem um pouquinho de atalcado, um pouquinho de violeta, mas tudo bem fresco, tá? Não é um atalcado polvoroso. É delicioso. É um docinho bem gostoso. Não é enjoativo. Maravilhoso. Uma delícia. Outro body splash que eu usei foi este aqui. É o acerola hibisco da linha Todo Dia da Natura. Ele é um frutado com cítrico, só que tudo muito fresco. É um cheiro, assim, bem tropical, gente. Muito, muito gostoso. Uma delícia, tá? E tem um especiadinho nele, mas muito, muito fresco. É muito gostoso, tá? Esse body splash. É um body splash que deixa a sensação, pelo menos que eu tô usando ele, tem a sensação que parece que eu coloquei uma colônia, não parece um body splash. Ele tem uma desenvoltura na minha pele muito boa mesmo, tá? Outro que eu usei do Victório e Luquino. Victório e Luquino, tá? O número 16. Este aqui, ó, que tem resenha aí no canal pra vocês. Gente, que cheiro gostoso. Gente, que cheiro bom. Esse aqui eu vou borrifar só um pouquinho, tá? Que cheiro gostoso que tem esta fragrância. E toda vez que eu sinto ela, eu ainda não consegui descobrir, tá? Mas eu vou descobrir. Ela tem algo que me remete a um local, assim, bom, confortável. Eu não sei, talvez associado a algum cheiro que eu tenha passado por um momento muito bom na minha vida, ou com alguém que eu gostava muito. Gente, é um cheiro, assim, muito agradável. Ah, quando eu sinto esse cheiro, me vem, assim, uma nostalgia boa, sabe? Assim, uma coisa boa, uma coisa gostosa. Eu amo esta fragrância, gente. Ela é muito gostosa, tá? Vocês sabem que ele não vem, né, com este... Eu que fiz esta aplicação, tá? Ó, aqui atrás. Isto aqui vem na caixa. Ele vem, assim, ó, todo limpinho, sem nenhuma... Sem nenhuma florzinha. Eu que coloquei, porque eu acho linda a embalagem, né? Aí eu que não quis jogar a embalagem fora, deixei aqui de recordação. Fiz um decalque no frasco. Mas, gente, é um cheiro muito gostoso. É um perfume super acessível. Ele é um perfume, assim, que quando a gente coloca, olha o cheiro que fica na roupa. Tem resenha no canal, tá? Dá uma olhadinha que você vai gostar. E eu amei usar essa fragrância, porque agora chegou outono, né? Estamos nos preparando para o inverno. Então, esses cheirinhos, assim, que são, assim, atalcados. Aquele cheirinho que é um pouquinho... Os perfumes de outono vão ficando mais fechados, né? Mais redondos. Não tão luminosos, não tão abertos. Gente, é uma delícia, tá? Uma loja física que eu geralmente vejo esse perfume é na Renner, tá? Às vezes na Riachuelho, mas na Renner sempre tem Victoria Lutine. Então, dá uma passadinha lá e sente esse número 16. Depois me conta o que você achou, tá? Que é o Flor Exótica do Victoria Lutine. Outro que eu usei foi esse aqui também, ó, da Antônia Fontanelle. O Origem Liberté, tá? Esse aqui, ó. Gente, que cheiro gostoso, tá? É um perfume. Que ele tem umas notas amadeiradas, ambaradas e tudo misturado com o jasmin. É um cheiro, assim, tão sofisticado, tão elegante, sabe? Eu amei essa fragrância, tá? Gostei mesmo, gostei mesmo, de verdade. Eu tenho também resenha dela aí no canal. Ela não é uma fragrância bombástica, mas ela é uma fragrância deliciosa e, pelo menos, me traz uma sensação muito boa quando eu tô usando. E eu usei também esta beleza, gente, que é este aqui, ó, o Far Away Royal da Avon. Este aqui é o meu estrela da semana. Olha só, eu sequei este frasco, tá? Agora, ó, tá seco, sequinho, seco, sequinho, ó. Só saem uns gotículas de nada que não tem mais nada. Opa, saem um pouquinho. Eita! Não pode desperdiçar nada. Não tem mais nada. Agora acabou, ó. Acabou, acabado, tá? Secou. Este frasco, gente, é aquele que eu contei pra vocês. Ó, que ele sofreu um acidente, por isso que tá sem tampa, ó. Todo ralado aqui em cima, tá vendo, ó? Ralou, ralou o vidro. Ele saiu deslizando. Olha aqui, ó. Ralou aqui, mas não quebrou. Ai, que alegria que não quebrou. Tava fazendo uma viagem e ele caiu da minha bagagem, do bauleto, da moto. Foi um vacilo. Ai, dei mole com o meu perfume. Aí ele caiu e saiu assim, ó. Deslizando no chão. A tampa eu não recuperei. Mas ele, graças a Deus, eu consegui pegar de volta e usei todinho. E agora terminei. E aí, como eu queria usar ele mais um pouquinho, porque tinha só um pouquinho. Aí eu peguei o meu backup, né? Que já tá aqui, não sei se vocês conseguem ver, ó. O tanto que tá meu backup, ó. Tá aqui assim, ó. Tá vendo? Um pouquinho. Que tal o backup? Ó, deixa eu botar reto. Talvez vocês... Acho que tão vendo, né, gente? E aí tá esse tanto aqui, mas eu já tenho meu backup ali. Porque eu uso mesmo. Porque eu amo esse cheiro. Esse atalcado dessa fragrância, gente. Ele tem extrato de coentro, ameixa, bergamota, jasmin, flor de laranjeira, néroli tunisiano, baunilha de Madagascar, mirra, bálsamo do peru. Gente, que fragrância. Gente, que fragrância. Pra mim, ela é uma delícia. Inclusive, no dia que esse daqui caiu, né? Ele ficou na minha memória, porque ele fez um... Eu criei uma memória olfativa com ele, porque foram dias assim... Nossa, foram dias maravilhosos que nós passamos numa viagem que fizemos. E eu amei. Então, cada vez que eu sinto esse cheiro, ele me traz, assim, excelentes recordações. E é um perfume da Avon, gente. E vale muito a pena. Este perfume aqui, quando eu coloco ele, eu sou muito elogiada, gente. Eu usei esse perfume, eu recebi elogios, recebi elogios, recebi elogios. Que eu tava cheirosa. Nossa, teu cabelo tá cheiroso. Nossa, tua roupa tá cheirosa. Você tá cheirosa. E eu tava me sentindo cheirosa. Eu gostava de me cheirar. O lençol que eu me cobri ficou cheiroso. Gente, tudo ficou cheirando. Que delícia. Delícia. Ele é, assim, sabe a vibe desse perfume? Ele vai na vibe do Vanille Fatale, do Tom Ford. Ele tem aquele atalcado do Hypnolic Poison, da Dior. Mas ele vai mais pro lado do Tom Ford, tá, gente? O que tem nele, que lembra um pouco, que me traz a lembrança, o Hypnolic, que eu também amo, é a parte atalcada. Mas o restante dele me lembra demais o Vanille Fatale, do Tom Ford. Uma delícia, tá, gente? E este é o Estrela da Semana, o Far Away Royale, da Avon, tá? Então, este é o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tem algum desses produtos aqui que vocês usam de uma forma diferente, ou combinam de formas diferentes, por favor, deixa nos comentários pra gente saber, conhecer, né? Conversar, descobrir novas formas de usar essas fragrâncias, esses cremes, esses cheiros bons, né? Que a gente usa no nosso corpo durante a semana, tá? Então, ó, beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. E nós vamos nos encontrar no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!